Continuando com o nosso estudo dessa preciosidade que é a luz do caminho, estamos agora em nossa terceira reunião em que nós verificamos que as orientações para matar continuam. Os sábios nos ensinam que lutar contra uma fraqueza só reforça aquela fraqueza. Mas para matarmos figurativamente os inimigos da alma, precisamos identificar a raiz do problema. E qual é a raiz desse problema? Patanjali identifica esses inimigos da alma como os clexas, ou obstruções ou aflições. O primeiro dos cinco clexas é a vidya, a ignorância que é a base de todos os outros. Egoísmo, atrações, repulsões e apego à vida. O mestre Kutumi fala de três venenos. O ódio, a cobiça e a ilusão. Todos devem morrer. O linguajar que nós encontramos em Luz do Caminho, às vezes, nos choca, porque fala tanto em matar, enquanto nós sabemos que uma das virtudes daquele que está trilhando o caminho é a rinça, a inofensividade. Então, nós não estamos sendo chamados a matar ninguém, mas simplesmente venenos que se encontram dentro de nós. E esses três venenos, o mestre Kutumi identifica como sendo o ódio, a cobiça e a ilusão. Todos eles devem se afastar, devem morrer. As diferentes classificações de obstáculos têm um fator comum, o sentido de ser um eu separado. Este é o fator primordial, enquanto nós acreditarmos, como, infelizmente, nós provavelmente ainda acreditamos que nós somos um ser separado. Se ainda não tivemos aquela grande expansão de consciência que vem com as iniciações, nós estaremos ainda nessa crença de sermos um eu separado. Essa ilusão, a vídia, como é chamada no Oriente, deve ser superada. Superarmos. Ela deve ser sacrificada para que a reorientação da vida do discípulo possa ocorrer. Ao matarmos, no sentido de tirarmos de nossa consciência, ao matarmos essa ilusão fundamental, estaremos matando seis obstáculos enumerados em luz do caminho. E quais são esses obstáculos? Mata o desejo de viver, mas respeita a vida como aqueles que a desejam. Então, é o desejo de viver que a gente tem que matar. Mas a gente tem que respeitar a vida como aqueles que desejam a vida. Nós temos que respeitar a vida de todos os seres sencientes, aqueles que nós podemos identificar e aos quais nós podemos, vamos dizer, proteger. O homem comum que se identifica com o seu corpo teme a morte. Veja só, que se identifica com o seu corpo. Então, é o homem comum que ainda não passou por expansões de consciência no caminho espiritual. O primeiro passo para matarmos o desejo de viver é nos identificarmos com o nosso eu real, o Cristo interior. O nosso eu real, o Cristo interior. Eu creio que é importante, nesse momento, nós falarmos algo sobre o termo Cristo. O Cristo é uma denominação utilizada para identificar o nosso verdadeiro ser. O nosso verdadeiro ser não é o nosso corpo. O nosso corpo, assim como a nossa personalidade como um todo, é um veículo utilizado pelo nosso eu interior, que é chamado de Cristo. porque é o nível de consciência em que nós já começamos a identificar o divino em nós. maior parte das pessoas identificam-se com a sua personalidade que é evanescente. Com o passar de anos, de décadas, chegará o dia que essa personalidade vai ficar para trás. O eu interior permanecerá vivo porque é eterno. Ele não é limitado por aquilo que tem sua vida só no tempo. O eu interior, então, é identificado como o verdadeiro Filho de Deus. Esse é o Cristo interior. A tradição cristã identifica Jesus como o Cristo. Só que Jesus não é o único Cristo. O Cristo é o ser interior de cada um de nós Quando ele desabrocha, quando ele passa a ser, vamos dizer, acessado pela nossa mente. Então, o Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. E o verdadeiro Filho de Deus não é o corpo. É o divino que se encontra em cada um de nós. E assim, quando se fala Jesus Cristo, na verdade, seria mais apropriado dizer Jesus, o Cristo, aquele que expandiu sua consciência a ponto de poder acessar o Cristo interior. E cada um de nós tem ou é Cristo em seu interior. Chegará o dia em que seremos capazes de acessar em nossa consciência o Cristo interior. Então, isso nos remete ao conhecimento de muito grande importância que todos nós somos filhos de Deus. Mas não é o corpo que é o Filho de Deus. O corpo é um veículo para a expressão do Cristo interior que é o nosso verdadeiro ser, que é o nosso verdadeiro ser, que é o Filho de Deus, que está em todos os seres. Isso aí, às vezes, mexe com a cabeça do cristão tradicional, que acredita que só Jesus foi Cristo. Jesus foi um grande ser que conseguiu manifestar a plenitude de Cristo em si e, com isso, adquiriu o poder de ser útil, de salvar as pessoas. A salvação não ocorre em virtude da morte de Jesus na cruz, mas sim a salvação ocorre pelo despertar do Cristo interior em cada um de nós. num sentido último, todos nós somos salvos, porque todos nós não somos a nossa personalidade comum. Infelizmente, na maior parte do tempo, a maior parte das pessoas acreditam que são a personalidade, um corpo incorporando essa personalidade. O nosso verdadeiro ser é o Cristo interior que é comum a toda a família humana. Porém, são poucos aqueles que, nesse estágio da vida humana, conseguiram despertar o Cristo interior em sua consciência. Ele está lá dentro, aguardando que nós venhamos a fazer o progresso necessário na senda para expandirmos a consciência, para abarcar a natureza de Cristo em nós, esperança de glória. Alguém desejaria fazer algum comentário, alguma pergunta a esse respeito? Raul, Dorival. Ok, Dorival. Boa noite, bem-vindo seja. Boa noite. Você estava falando sobre o despertar. Como Jesus expandiu sua consciência e conseguiu demonstrar o Cristo interior para o seu exterior. A luta dele, o ego já não dominava mais ele, né? Porque nós temos esse probleminha, a gente criou o ego, né? E aí o ego confunde Jesus, Cristo, confunde tudo. E aí a gente fica pensando, até de pensar que Jesus era só um ser que passou, lutou aqui junto com a gente, mas ele venceu a prova da terra, né? Que era ser manso e estar ligado ao divino interior, né? Aí o ego, acho, deve zombar de todo mundo, né? Porque cada um fez o seu ego, né? Do tamanho que necessita no seu projeto. É isso mesmo? É isso, meu irmão. Nós, muitas vezes, nos enredamos em terminologias e acabamos tropeçando. Quando a gente fala o ego, existem dois egos. E existe o ego da personalidade e existe o ego do eu superior. Então, essa terminologia, quando a gente usa o ego, a gente tem que ser bem específico. É o ego psicológico ou é o ego superior? O ego psicológico tem que se submeter ao eu superior, ao verdadeiro ego divino em cada um de nós, que aí sim é o divino em nós. O corpo, a personalidade, é como um carro, é o veículo que está sendo utilizado pelo eu interior, pelo grande ego em cada um de nós, que é divino. Porém, esse divino tem que trilhar o caminho espiritual ao longo de inumeráveis vidas para despertar aquela consciência divina enquanto num corpo humano. Então, o Cristo interior em cada um de nós é divino por toda a eternidade. No entanto, ele só se manifesta para cada um de nós à medida que nós vamos expandindo a nossa consciência até que chega um determinado momento, como que o pintinho que quebra a casca do ovo e sai para o exterior, o Cristo interior também vai se manifestar no mundo exterior de uma forma, vamos dizer, visível, cognoscível para os outros também. Obrigado, Raul. Pois não. Continuamos, então? Vamos todos agradecer todos os dias ao nosso Cristo interior e pedir orar fervorosamente para que ele se manifeste e tome conta do nosso veículo exterior para que nós possamos nos tornar úteis para a grande família humana. Todas as coisas externas, inclusive nosso corpo, são impermanentes, têm um prazo de validade. Depois de passar desse prazo de validade, pum, é descartado como os móveis e utensílios domésticos que não são mais usados lá no Rio Grande do Sul. Isso é o que vai acontecer com o nosso corpo físico, que é um veículo que tem um prazo de validade. Então, todas as coisas externas, inclusive nosso corpo físico, são impermanentes, mas nosso verdadeiro ser, Cristo em nós, esperança de glória, é imortal. Nossa vida fora do corpo pode ser mais feliz do que quando encarnados. Você, será que eu entendi certo? Será que eu vou ser mais feliz quando estiver fora do corpo? Você vê, a terminologia, às vezes, pode nos causar um probleminha para o entendimento mais profundo. O eu, no caso, é o verdadeiro ser, o Cristo em nós, o verdadeiro ser em nós, é o eu que vai se tornar consciente. O nosso verdadeiro ser é imortal. Fora do corpo, a nossa vida pode ser mais feliz do que quando encarnados. E nós vamos ter a prova disso depois que nós deixarmos o corpo físico para trás. e nossa vida, nossa vida encarnada, tiver sido mais positiva do que negativa. Eu digo mais positiva do que negativa porque, infelizmente, nós ainda não somos perfeitos. nós pisamos ainda nos calos de algumas pessoas quando no ônibus. Nós dissemos uma coisa ou duas que podem ter ferido uma outra pessoa. Enfim, nós cometemos alguns errinhos. mas, quando nós deixarmos o corpo físico e tivermos um, vamos dizer, acumulado méritos suficientes, nós vamos verificar que a vida no Devakam, o nome que os orientais chamam, o que nós chamamos de paraíso, é muito mais intensamente mais feliz do que enquanto no corpo físico. Mas nós não precisamos ter pressa de chegarmos àquele ponto para testarmos se vamos ser mais felizes. Todos nós vamos chegar lá. E no seu devido tempo. e a sabedoria divina nos manterá aqui encarnados no plano físico enquanto nós pudermos aprender e desenvolver méritos. Porque esses méritos são como estrelinhas que antigamente se colocavam no uniforme das crianças na escola quando faziam uma boa prova ou fazem uma boa ação. Então nós precisamos de ter muitas estrelinhas em nosso ser para cada vez mais experimentarmos quando fora do corpo a bem-aventurança indescritível que só poderá ser conhecida de forma experiencial quando nós sairmos do corpo. Mas nós fazemos isso todas as noites quando dormimos. Porém, a maior parte das pessoas não se lembram o que acontece durante o sono, o que a gente chama de sono. Continuamos. o discípulo deve se livrar de tudo o que dá energia, poder, força para o ego e contribui o ego menor, o eu inferior, o ego psicológico, em outras palavras, e contribui para a gratificação de seus desejos pessoais. A chave é libertar-se da dependência das coisas externas para a nossa felicidade, que são o consumismo, a posse e o status. Como esses três, vamos dizer, óbvices para a nossa felicidade causam problemas para nós. Consumismo, queremos consumir mais e mais e mais disso, daquilo e do outro. Termos a posse de diferentes coisas, não basta a possibilidade do uso de um Uber, por exemplo, mas nós queremos ter aquele carrinho de preferência um Toyota, ou quem sabe um BMW. Então, o sentimento de posse e o status de sermos conhecidos e tidos em autoestima pelas pessoas. âncoras. Então, essas são as âncoras, as pedras pesadas que nós carregamos e que nos mantêm em nós, a nossa consciência no mundo material. autoestima é. A transcendência da vida pessoal não pode levar o discípulo a desprezar as pessoas que ainda são prisioneiras do mundo das ilusões. Daí a recomendação de respeitar a vida com aqueles que a desejam, pois a vida é uma manifestação do logo. Isso é assim talvez um pouquinho difícil para a gente captar. A vida é uma manifestação, uma expressão do logo solar, porque tudo o que existe no nosso sistema solar não é só no nosso pequeno pontinho azul, o que nós chamamos o planeta Terra, a nossa Terra, é uma expressão do logo solar. A vida que se expressa em cada um de nós com um propósito que a gente vai expandindo a consciência. Aí as pessoas podem perguntar por quê? Por que que isso é necessário? Eu não poderia responder de uma forma satisfatória. Imagino que quando alcançarmos uma iniciação mais elevada, talvez uma primeira ou segunda iniciação não seja suficiente para nós entendermos por que que a vida se expressa por meio de alguns bilhões de seres humanos, fora outros seres em diferentes dimensões, seres com corpo ou sem corpo, enfim, é algo que nos dá uma dorzinha de cabeça a gente tentar entender isso, por que que isso tudo tem que acontecer. O logos não é pleno? Sim, e ele se manifesta por meio desses atualmente cerca de nove bilhões de seres humanos. Por que que precisa fazer isso? Eu tenho certeza que quando eu tiver três ou quatro iniciações, eu poderei responder a vocês com conhecimento de fato. mas por enquanto talvez seja mais útil vocês se perguntarem em meditação. Continuamos? A manifestação ocorre ao longo de inumeráveis etapas. Todos nós já fomos no passado, em vidas passadas pessoas cruéis, ignorantes, sensuais e consumistas. Todos nós já fomos. Inclusive os grandes seres, os mestres de sabedoria foram em vidas pretéritas seres humanos como nós. Mas eles evoluíram muito mais rapidamente. Eles expandiram a consciência, subiram a montanha da sabedoria muito mais rapidamente do que nós. Mas nós também vamos chegar lá. Depende. o tempo que vai levar para isso vai depender da nossa dedicação ao processo de expansão de consciência. E expansão de consciência. Esse é o objetivo, é o grande segredo que nós buscamos. em vez de julgar as pessoas que agem dessa forma atualmente como pessoas egoístas, desprezando-as, devemos acolhê-las com compaixão como os mestres fizeram e ainda estão fazendo conosco. Os mestres têm uma imensa paciência e compaixão para conosco. Vocês já imaginaram um mestre de sabedoria com um conhecimento pleno da vida? Aqueles que optam após alcançar a quinta iniciação permanecer no nosso planeta Terra como instrutores e para isso devem assumir um corpo físico com todos os encargos que isso demanda para nos ajudar. Compaixão. Imensa compaixão para conosco. Então, nós devemos começar a praticar essa compaixão com as pessoas ao nosso redor. Aquelas pessoas que são sensuais, que são egoístas, que são consumistas. Essas pessoas precisam de muita paciência, de muita compaixão e dedicação de nossa parte. não no sentido de superioridade. Oh, coitadinhas, agora eu que sei tanta coisa a respeito da vida espiritual, eu vou ter paciência e compaixão para com eles. Isso é algo que fará com que nós venhamos sujar um pouquinho a nossa veste de linho branco que nós carregamos, que nós usamos ao trilharmos a senda num sentido figurativo elógico, porque linho branco não é tão fácil de conseguir e de manter. continuamos então? Ao matar o desejo de viver uma vida pessoal, não é matar o desejo de viver, nós temos que ter desejo de viver para a gente não definhar. Viver uma vida pessoal e comprometer-se a servir a humanidade sob orientação do mestre O discípulo não pode apegar-se a nenhum tipo de trabalho. Algumas pessoas podem dizer não, eu vou trabalhar para o mestre sendo um instrutor. O mestre é um instrutor, nós somos ajudantes e nós vamos fazer aquilo que o mestre nos intuir a fazer e e nós vamos ter que fazer muita coisa que atualmente a gente pensa ser de só menos importância, mas a vida requer todo quanto é tipo de atividade e algumas dessas atividades vão ter que ser realizadas por pessoas com mais conhecimento que poderá ser o nosso caso ao sermos aceitos como discípulos do mestre. Aí seremos instruídos e intuídos para o que fazer e como fazer. e por muitas coisas que nos serão pedidas para fazer, nós vamos achar que são e somenos importância, mas todas as peças num carro são importantes. Se um pequeno parafusinho fica solto e sai do que está segurando, o motor pode entrar em colapso. Então, tudo o que tem que ser feito, nós seremos intuídos para fazer sem apego a esse ou aquele trabalho. É bem verdade que existem sete temperamentos. Esses sete temperamentos, como a palavra diz, indica certa orientação de vida dos indivíduos. Esses sete raios ou sete temperamentos podem ser vistos como três energias básicas, primeiro, segundo e terceiro raio, que tem correspondentes também no sétimo, sexto e quinto raio. O quarto raio é o raio do equilíbrio do artista em que ele pode expressar na arte qualquer um desses três grandes raios que se subdividem primeiro e sétimo, segundo e sexto, terceiro e quinto. então, sem apego a nenhum trabalho, mas seguindo aquele impulso natural que as pessoas do primeiro raio, por exemplo, têm em relação ao comando, é o general, é o estadista, segundo raio, o raio do ensino, é o instrutor, o terceiro raio, o raio da ação. Então, o sétimo, sexto e quinto raios são correspondências mais no mundo da forma em vez no mundo da consciência, como os três primeiros raios são. Eu sugiro a vocês que procurem ler um dos dois livros da literatura teosófica que falam dos sete raios. O discípulo deve estar pronto para trabalhar naquilo que o mestre solicitar. O mestre sabe o que é mais importante e tem sempre em vista o progresso do discípulo e da humanidade. Continuando, mata o desejo de conforto, mas ser feliz como os que vivem em função da felicidade. Nos primeiros estágios da evolução, o desejo de conforto é importante para estimular o crescimento do homem. Você vê, tudo tem o seu tempo certo, o seu lugar certo na escada de Jacob, no processo evolutivo. o desejo de conforto vai diminuindo na medida em que o homem espanha seus horizontes e inicia a busca espiritual. Nós podemos ver isso nos cientistas e nos artistas. Os cientistas pesquisadores e os artistas vivem para o trabalho. eles estão movidos pelo anseio de contribuir algo no seu ramo de pesquisa, no seu ramo de atividade. Eles, então, podem ficar dez, doze horas trabalhando na sua obra sem sentir cansaço e sem reclamar. Como o discípulo e o místico que renuncia ao mundo podem ser felizes? A gente pode perguntar, se eles renunciam ao mundo, o que eles vão tirar da vida? você vê o nosso pensamento, a vida é nesse mundo, a gente tem que pegar as coisas materiais desse mundo, é esse tipo de pensamento que está sendo explorado agora. Alcançando a natureza do ser que é bem-aventurança, essa é a resposta. Um verdadeiro yogi, ou místico, apesar de levar uma vida simples e sem conforto, é muito mais feliz do que o homem do mundo que vive buscando a felicidade. O conforto em si não é pecaminoso, ao contrário, quando o corpo físico está confortável, é muito mais fácil meditar e pensar sobre coisas elevadas. O problema aparece quando o discípulo torna-se apegado ao conforto. E cada um deve voltar para o seu interior e se perguntar até que ponto eu sou apegado, não é gostar dele. Estarmos apegados ao conforto. Se nós estamos apegados ao conforto, nós limitamos a nossa capacidade de produzir para o bem de todos os seres. O discípulo não é um homem miserável, triste e sombrio. Ele sabe que tudo é impermanente, por isso não está apegado às coisas materiais. nos momentos difíceis, o discípulo encontra a força em sua fé, no amor e na justiça divina, sabendo que tudo tem sua razão de ser. Então, nada ocorre por acaso em nossa vida. eu tenho a convicção que uma das leis mais importantes para o nosso conhecimento nesse estágio evolutivo que a maior parte de nós está, temos um profundo entendimento da lei de causa e efeito. tudo o que nós fazemos gera uma consequência. Enquanto certas tradições espirituais referem-se à lei de causa e efeito como aqui se faz, aqui se paga, eu acho que essa apresentação ainda correta é limitada porque está enfocando só o negativo. Se alguma coisa que vai ferir os outros, você vai ter que pagar por isso. Enquanto que se a gente usar, vamos dizer, uma frasezinha exemplificativa, aqui se planta, aqui se colhe. Se a gente plantar sementes de frutos doces, nós vamos colher frutos doces. Mas se plantarmos urtigas, nós vamos colher só muita coceira no corpo. Então, aqui se planta, aqui se colhe. A lei de causa e efeito é uma das leis mais práticas para o nosso conhecimento no dia a dia. Tudo tem sua razão de ser em nossa vida. ocultismo não prega o ascetismo, mas sim uma vida simples, para que as coisas externas não assumam o controle de nossa vida. Isso que é importante a gente ter em mente. Se a gente deixar que as coisas externas sejam de extrema importância em nossa vida, são as coisas externas que vão governar a nossa vida, e não as coisas internas, as coisas espirituais. Os prazeres normais da vida são naturais e podem ser gozados. Não podemos, porém, nos tornar dependentes das coisas externas. Isso que é separar o joio do treino. Estamos bem conscientes de que as coisas normais são normais. Vamos usufruí-las, porém, não vamos nos tornar dependentes dessas coisas. porém, o conforto físico, o conforto não é só físico, também diz respeito às emoções e aos pensamentos, seguidamente sentindo-nos desconfortáveis se os outros não retribuem o nosso afeto ou se não pensam como nós. Vocês podem fazer nesse momento uma recordação com quantas pessoas eu tive atritos e até mesmo tive disputas e deixei essas amizades de lado por causa de crenças políticas quando não crenças religiosas crenças religiosas é algo de longa data mas as crenças políticas estão cada vez mais na superfície do comportamento do ser humano e é uma tolice nós brigarmos por nossas crenças políticas cada um tem a sua crença e assim como nós não vamos deixar os outros mudarem a nossa crença política nós dificilmente vamos conseguir mudar a crença política dos outros a verdadeira felicidade é um sinal do discípulo porque ele encontra alegria em seu interior e não nas coisas externas que trazem conforto as coisas externas que trazem conforto são importantes mas não são e não deveriam ser determinantes em nossa vida diária a crescente indústria a crescente importância da indústria do entretenimento é um sinal do fortalecimento do consumismo e a alienação do homem moderno que ainda não está buscando caminho ele procura ser entretido o tempo todo vocês me desculpem se por acaso eu estiver dizendo alguma coisa que lhe causa desconforto mas vocês já prestaram atenção como a maior parte das pessoas no mundo moderno está se tornando dependente do celular seguidamente eu vejo pessoas na rua caminhando com o risco de ir bater num poste de cair num buraco porque estão tão entretidas com o celular mas precisam ir a algum lugar então vão com o celular caminhando procura no coração a raiz do mal e arranca ela vive e dá frutos no coração do discípulo devotado assim como no do homem voltado para o desejo a raiz do mal isso é que nós temos que identificar para podermos arrancar do coração essa raiz do mal só o forte pode matá-la o fraco tem que esperar que ela cresça frutifique e morra e ela é uma planta que vive e cresce através dos tempos isso significa que a raiz do mal nos acompanhará por muitas vidas porque essa raiz do mal é o desejo de gratificação do sentido é natural a gente saborear uma comida gostosa ouvir uma boa música e assim por diante as coisas naturais não são pecaminosas nós devemos que podemos aproveitar e usufruirmos desses prazeres mas não podemos viver só para isso só o forte pode matar a raiz do mal o fraco tem que esperar que ela cresça frutifique e morra e devemos estar cientes que ela é uma planta que vive e cresce através dos tempos vai nos acompanhar por muitas vidas floresce quando o homem acumulou em si inúmeras existências aquele que pretende entrar no caminho do poder deve arrancar essa coisa do seu coração e então o coração sangrará e toda a vida do homem parecerá dissolver-se por completo mas não vai se dissolver é só coisa do pequenino eu do pequenino ego esta aprovação tem que ser suportada ela pode vir no primeiro degrau da perigosa escada que leva a senda da vida ou pode aparecer somente no último ó discípulo lembra no entanto que ela tem que ser suportada e concentra as energias da tua alma nessa tarefa não vivas no presente nem no futuro e sim no eterno esta gigantesca erva da linha não é capaz de florescer ali esta mancha na existência é removida pela própria atmosfera do pensamento eterno quando o discípulo começa a receber suas iniciações a primeira que pode ser repetida em diferentes vidas a segunda que também pode ser repetida talvez não tantas vezes e a terceira da terceira em diante que parece que é só uma vez que ela é conferida a raiz do mal a terrível erva da linha é aquilo que é chamado de a heresia da separatividade julgarmos que somos um eu separado de toda a família humana essa é a heresia da separatividade e merece ser bem lembrada por todos nós porque somos na realidade todos um somos todos expressões do logo somos todos não é só os bonzinhos só aqueles que estão no caminho espiritual todos nós somos expressões do logo que estamos nessa jornada eh de expansão de consciência para que o logo de uma forma que não é assim inteligível para nós possa também expandir em consciência Adriana quer dizer alguma coisa pode falar Adriana Oi Raul tudo bom pois não eu queria eu queria perguntar sobre esse esse conselho que é dado no livro sobre suportar o que que significa esse suportar é permitir que essa que essa energia que essa essa questão que está sendo colocada da separatividade que ela esteja presente mas não fazer nada para 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 sufocar para modificar o que que significa essa o que que esse suportar o sentido é de que nós temos que aceitar que vamos ter que passar por esses por essas intempéries assim como quem pega um barco a vela e vai querer fazer uma viagem mais longa com ele tem que estar consciente que vai pegar vento brisadinha vento forte e vento muito forte quase que furacão e pode também passar por períodos de total calmaria e se não tiver um motor ou for muito forte para remar vai ficar parado então nós temos que aprender a suportar aceitar os eventos da manifestação como eles aparecem podem ser em alguns casos muito gratificante em outros momentos da vida podem ser bem duros e dolorosos mas nós temos que aprender a suportar a vida como ela aparece suportar mas não significa ficarmos apáticos ah meu Deus aconteceu não aconteceu o que que eu posso fazer então aceitar suportar as agruras e fazer o que for possível para superá-las isso provavelmente ocorre no nosso estágio antes de uma digamos terceira iniciação e até na quarta iniciação temos que enfrentar certas agruras de uma natureza totalmente é difícil para nós de entendê-las então é nesse sentido que a gente aceita e faz o que for possível para superar aquela dificuldade não é sermos passivos é sermos proativos o que estiver acontecendo me leva a analisar e determinar o que que eu devo fazer com relação a isso é por isso que é tão importante no caminho espiritual desenvolvermos o discernimento o que que é possível e necessário fazer em cada situação da vida ok continuamos então então a raiz do mal é a terrível erva da linha que é a heresia da separatividade não somos separados somos todos expressões do loco somos orientados a matar essa heresia da separatividade em estágios o primeiro estágio é a fusão da personalidade na individualidade no nosso eu superior precisamos transcender o pequenino ego o ego psicológico e nos livrarmos de todo egoísmo isso que é uma terrível pedra no sapato da nossa caminhada espiritual superarmos o egoísmo mais tarde bem mais tarde a beleza da individualidade o eu superior nossa natureza divina também deve ser deixada para trás meu Deus do céu vamos deixar a consciência da nossa natureza divina para trás na noite escura da alma a quarta iniciação algo que é inconcebível para nós mas vamos com calma porque seremos capacitados a cada etapa do caminho com as ferramentas interiores para superarmos os desafios que vamos enfrentar essa é a noite escura da alma a quarta iniciação quando a consciência individual funde-se no oceano da mônada poucos são capazes de arrancar a erva da linha da separatividade com seu corolário o egoísmo no início do caminho a maior parte só conseguirá arrancá-la ao final da senda e então o coração sangrará no sentido de que nós vamos mudar a nossa consciência de uma maneira tal que atualmente é inconcebível para nós porque nós estaremos num nível de consciência tão mais alto que aquilo que nós concebemos como sendo a vida será algo muito diferente naquele estágio superior que nós todos vamos alcançar e cada um vai alcançar mais rápido à medida que conseguir superar os entraves do egoísmo Raul posso fazer uma pergunta pode não sei se eu vou poder responder mas você pode fazer a pergunta ora ainda eu estou na lâmina anterior que você falou sobre a quarta iniciação teremos a noite escura da alma quando a nossa consciência aí eu não entendi funde com o mar o que aí eu não entendi querida é muito difícil de entender porque é só aquele que está naquele nível de consciência e de expansão que é oferecida pelas iniciações vai poder vivenciar aquilo atualmente para nós isso tudo parece como a filosofia chinesa explicada em chinês para nós para mim isso passaria batido não sei se alguém sabe mandarim aqui mas então são experiências que nós só vamos poder vivenciá-las quando nós estivermos maduros para isso a noite escura da alma é um momento em que a gente é como que arranca a pele psicológica não é a pele física arranca a pele psicológica do eu separativo e aí a gente entra num estado de consciência de unidade que para nós agora é uma coisa que não faz sentido para o nosso nível de consciência mas pode ter certeza de que os grandes seres e o Logos que estabeleceu esse processo de expansão de consciência ao longo dos tempos é suficientemente sábio para colocar uma capacitação em cada um de nós para enfrentarmos esse desafio quando ele chegar quando nós estivermos maduros para ele não é esse termo noite escura da alma eu até entendo que você pergunte a esse respeito porque é uma coisa assim inusitada para nós em nosso dia a dia na vida terrena agora mas nós vamos chegar lá e vamos superar os desafios dessa etapa mas ele indica um grande sofrimento é isso? sofrimento psicológico minha filha não é sofrimento físico na carne é aqui na consciência nossa eu acreditei tanto tempo que era assim e só agora estou vendo que é sabe algo assim uma um momento assim de arregalarmos os olhos mas mesmo nunca podia imaginar que fosse assim então vai chegar esse momento em que a gente vai dar um salto em consciência tão grande que vamos ficar tontos só com o fato de isso vir a acontecer o próprio termo já nos inspira um certo respeito nossa noite escura da alma que negócio é esse? é um negócio que parece assustador no início do processo pode até ser assustador mas quando nós estivermos naquele estágio de consciência de estágio de progresso espiritual nós teremos a capacitação e a preparação anterior para enfrentarmos e superarmos aquela tarefa Raul mas aí que me vem uma coisa no no Gita tem um 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 trecho que ele diz que desculpe o celular estava tocando pois não desculpe tem um eu pensei que você estivesse falando que não pode responder agora para mim mas no Gita tem um uma passagem onde o o Arjuna quer ver um exemplo do poder do de Deus eu não sei nem como tratar isso aí ele vê o as galáxias aparecendo sumindo e etc e desiste e pede para voltar seria uma coisa assim é minha querida eu vou ter que ser muito honesto com você como eu não estou nem de perto nessa etapa da vida eu não posso imaginar o que que vem a ser vai ser algo que é extremamente diferente para todos nós vai ser um grande desafio para todos nós mas nós estaremos preparados para enfrentar e superar aquele desafio não tem uma que essa terminologia possa implicar numa barreira num óbice intransponível não é o caso vamos continuar poucos são capazes de arrancar a erva da linha da separatividade com seu corolário o egoísmo no início do caminho a maior parte só conseguirá arrancá-la ao final da senda e então o coração sangrará a separatividade como tudo na vida tem seu papel no processo evolutivo processo evolutivo quando o homem ainda vive uma vida primitiva como membro de uma tribo ou grupo sua identidade separada ainda é fraca ela será intensificada por meio da vida selvagem em que o homem usa suas habilidades para sua sobrevivência tudo tudo tem seu tempo certo na vida o tempo do selvagem superar os desafios da natureza e do iniciado avançado na noite escura da alma em cada etapa da vida do ser humano os grandes seres o logo solar vai dar a capacitação para cada um de nós que é uma expressão de si mesmo para que cada um de nós possa superar aqueles desafios mais tarde ainda ele acrescenta aos atributos físicos os intelectuais e sociais é por meio do senso da separatividade que aprendemos a ser independentes e autossuficiente então a separatividade que é o grande óbvio ela é necessária nas etapas iniciais do caminho evolutivo não do caminho iniciático chega o momento em que acordamos para o fato de que somos todos filhos de Deus somos todos aprendizes na escola da vida e por isso nós somos interdependentes nós somos estudantes e instrutores ao mesmo tempo só no estágio mais avançado o homem percebe que a verdadeira autossuficiência significa confiança em sua natureza divina e não como antes na força do corpo no autocontrole nas habilidades adquiridas na inteligência ou em sua posição social ou econômica percebe que a verdadeira força vem do espírito não no início da jornada mas num estado bem mais avançado aí sim não precisa da força do muque nem do intelecto mas sim a força espiritual o que é útil numa etapa da evolução torna-se um empecilho na próxima etapa e deve ser descartado por isso não adianta ficarmos impacientes e queremos agora chegar à iniciação é possível é até provável que nós não estejamos ainda prontos para a iniciação como talvez a gente não esteja pronto para um programa de pós-doutorado mesmo na nossa especialidade então tudo tem seu tempo certo na vida nos é dito que não devemos viver no presente nem no futuro mas no eterno no eterno os mestres vivem no eterno pois uniram suas consciências com o Logos que não vivem no tempo mas está consciente da duração o que nós chamamos de eterno para alcançarmos essa alta realização precisamos do estímulo da divina insatisfação nunca deveríamos estar satisfeitos mas sim agradecidos com o que alcançamos e considerarmos todas as realizações como degraus vencidos na escada de Japó e Obrigado.